Boa tarde pra você. Boa tarde, Luares. Boa tarde pra você de casa que acompanha aí o Balanço Geral. Eu estou em Senador Canedo, como você disse, Luares. Olha a preparação a todo vapor aqui pro Balanço Geral nos bairros que vai acontecer amanhã a partir das 8 horas da manhã. Vão ter vários super shows, né? E sorteios de prêmios também. São vários esses prêmios, viu? O primeiro caminhão de prêmios que será oferecido pela Irmão Soares. O Enxoval dos Sonhos, que será oferecido pela Enxovais Bem Me Quer. Bolsa de estudos, caminhão de prêmios da Novo Mundo. Um ano de compras grátis do supermercado Estático. Tá ali o palco, já tá quase tudo pronto nesse palco que você vai estar aqui, né, Luares? E aqui a urna, onde as pessoas vão colocar os cupons pra concorrer a esses prêmios. E como eu disse, vai ter um sorteio, né, de um curso EAD da Uni Evangélica. E o Leonardo tá aqui com a gente pra poder falar sobre esse curso, que a pessoa vai concorrer amanhã, estando aqui. Leonardo, conta pra gente quais são os cursos que essa pessoa vai poder concorrer, ela vai concorrer ao cupom. E se ela ganhar, quais são os cursos que ela pode ter ali na faculdade? O ganhador terá a oportunidade de cursar um dos 25 cursos EAD da Uni Evangélica. Tem curso na área de administração, ciências contábeis, gestão de pessoas, gestão ambiental. São mais de 25 oportunidades pra que você possa estudar com uma bolsa de estudos integral. A pessoa não vai pagar absolutamente nada. E o maior bem que uma pessoa pode ter na vida é a educação, né, é a profissão dela, é o futuro. É a oportunidade de você se profissionalizar. Afinal de contas, nós estamos passando por um momento muito difícil. Mas se você tem qualificação, você tem um lugar no mercado de trabalho. E por falar em qualificação, vocês vão trazer equipes pra cá, né, que já são especializadas, que estão ali, que vai preparar muitas novidades pras pessoas que vão estar aqui. Quais são essas novidades? O que vai ter esperando o pessoal? Amanhã nós teremos atendimento, oficina, orientação na área de medicina, enfermagem, odontologia, educação física, pedagogia e direito. Ó, me fala um desses serviços aí, hein? O curso de direito da Faculdade Evangélica de Senador Canedo vai prestar orientação jurídica. Se você tem alguma dificuldade, algum problema, quer tirar sua dúvida, nós teremos acadêmicos aqui pra prestar esse serviço de orientação. Os cursos de medicina, enfermagem, por exemplo, prestarão serviços na área dessas áreas do conhecimento. O curso de medicina, por exemplo, vai fazer uma oficina de primeiros socorros. É muito conhecimento, é muita oportunidade num dia só aqui no Balanço Geral. Eu agradeço muito a sua participação. E só complementando aqui as informações, né, que o Leonardo Rodrigues passou pra gente, vai ter vacinação contra influenza e sarampo, atendimento odontológico, né, oferta de vagas de emprego. Então, se você tá aí, ó, sentado, precisando de um emprego, vem aqui amanhã, que serão muitas vagas que serão ofertadas. Atendimento também do Cadastro Único e inscrições para cursos gratuitos na iniciação esportiva. O Luares, é com você. Amanhã promete, hein, Lolo? Promete mesmo, viu? Então, amanhã, a partir das oito e meia da manhã, vários parceiros, sorteios, shows, muita coisa bacana, aí na Praça Criativa, em Senador Canedo. Mostra pra gente aí, Ariane, a galera já está trabalhando, vários profissionais aí, dezenas de profissionais trabalhando na montagem da estrutura aí na Praça Criativa, no centro de Senador Canedo, onde amanhã, a partir das oito e meia da manhã, começa essa grande festa, com vários parceiros, vários sorteios, várias atrações musicais. E, claro, a gente conta com a sua participação. Lembrando aí, né, lembrando aí, ó, que serão cinco superprêmios que serão sorteados. Daqui a pouco eu volto a falar com você aí. Ariane Cândido, daqui a pouco eu vou falando direto, lá de Senador Canedo, onde amanhã tem mais uma grande festa da cidadania.